É Tão Bom É Tão Bom É Tão Bom É Tão Bom Dá-me a tua mão, anda bem sonhar O sonho é um momento de doar É Tão Bom ficar os dois muito só Ai, ai, é Tão Bom Ai, é Tão Bom É Tão Bom gostar se gostam de nós Ai, é Tão Bom É Mesmo Bom É Tão Bom deixar a razão perder Ai, é Tão Bom É Tão Bom